Música Presidente da República reconhece facilidade no equipamentos da Força Armada, se dá o suficiente. Presidente da República José Ramozorta no dar Comandante Supremo Força Armada, usa a farda militar, Halao visita Bacuartel-General FFDTL no Ministério de Defesa e a Fatorada Dili, onde já redireta facilidade no equipamento Força Armada Nian, no Rona Resultado Avaliação Serviço, Roussi Tinan Rihunrua To'o agora. José Ramozorta, orgulho da Revolução Positivo no Progresso, Nebelao e a Força Armada durante Tinan Ruanulo Nilaran, Rahu desenvolve-se, mas que se dá o completo, tem a facilidade no equipamento da Força Armada, se dá o suficiente. Nunca o suficiente. Tem a força de equilíbrio e a preparação técnico-militar-operacional e a boa barra de tanque precisa ali e que se dá o completo, também não é uma tarefa, e tem o Estado de Tomecmo, e de Belatete, sei frágil, e tem a força de laos, a que sou igualmente a, e o Estado de Akotuk, a parte de instituições de Estado. E, por exemplo, a área de forças precisas, Lutam, mas que é sistema de manutenção, sistema logístico, a parte italiana, a segurança marítima, se dá o que desenvolve. Agora, o esforço foi um, atalho nos meios navais e meios aéreos, mas boa barra com a aldeia não, para a área de Lutão. Chefe Estado Maior Falentil, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General, Falo Ratelaik, orgulho, o visita, chefe Estado União, o de Belé Raré, diretamente, no boca solução, o problema, o NB e o Serviço Militar. Obrigado, bem-vindo, parabéns, muito bom. Segundo, depois de a minha vida, na presença, chefe Estado Maior, de acordo com o rin, de a primitência, somos síndica, tão honrado, tão ema, formar, academicamente, combatente, que devem ter o carro, quer ser o recurso, se em linha, se ação, que nem o melhor, nem a maior membro, apoiar algo pela decisão, a decisão também. Comandante Supremo Força Armada, o submembro FFDT-L-Sira, continua a halomissão, não garante a instituição Siracelo, a metem dame, apoio o povo, e a problema Siranebe, povo a soro, e a tempo, emergência. Total membro FFDT-L-FFDT, efetivo, daudáune, amutúk, rihonroaresin. Bem-vinda, Ximenes, GMN.